Salve, salve meus amigos capoeiristas do Brasil e do exterior. Vim aqui convidar todos vocês para o Mundial do Grupo Axé Capoeira que será realizado do dia 10 ao dia 20 de novembro com a participação de grandes nomes da capoeira vindo do Brasil e do exterior. Camariga Zumbi Capoeira 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 Capoeira